Ativistas climáticos jogaram tinta vermelha e preta na mansão de Lionel Messi nesta terça-feira. Membros do grupo Futuro Vegetal divulgaram um vídeo em frente à casa na costa oeste da ilha espanhola de Ibiza. Em um comunicado, o grupo alega que queria destacar o papel dos ricos na crise climática, atacando a mansão, que afirmam ser uma construção ilegal. O Futuro Vegetal citou um relatório da Oxfam, de 2023, no qual consta que o 1% mais rico da população mundial gerou a mesma quantidade de emissões de carbono em 2019 que os dois terços mais pobres da humanidade, apesar de serem precisamente as pessoas mais vulneráveis e que sofrem as piores consequências da crise. O astro do futebol argentino, atualmente no Inter Miami nos Estados Unidos, teria comprado um imóvel em 2022 de um empresário suíço por cerca de US$ 12 milhões. A imprensa espanhola notificou que a mansão não possui certificado de ocupação, que deve ser emitido por um órgão governamental para atestar que está em condições de ser habitada, já que várias construções no país foram feitas sem permissão.